E aí minha molecadinha, um fortíssimo abraço, um cheiríssimo amassar a todos que estão assistindo aí, certo? Dois mil molecada, dois mil, quem diria né ladrão? Quem diria que nós chegaria aí, é de supar mais se Deus quiser, certo? Se o babamê algum permitir, e vamos pra cima Primeiramente deixar aquele cheiro amassar, aquele forte abraço, aquele beijo no coração Aquela passada de mão na cabeça, aquele cafunézinho A todos os quebrada, a todo mundo da favela que assistiu, que acatou as 10, que curtiu a visão, que curtiu aí, entendeu? Primeiramente, muito obrigado a todos, a todos os quebrada, a todo mundo, de todo o Brasil aí Fortíssimo abraço, muito obrigado a todos os professores, a todos os docentes, a todos os pedagogos, a toda a galera aí, entendeu? Aos universitários, a toda a galera acadêmica, a todo mundo que curtiu o vídeo Mano, muito obrigado, eu não esperava por isso, de verdade, eu não esperava Muito obrigado, parceiro É dessa pra melhor, e sempre passando a visão pelo certo Hoje nós vamos falar de um bagulho, um certo especial aí, de dois mil, entendeu? Nós vamos trazer o que? O vilão Nós vamos trazer o vilão Aquele mano que vai roubar a sua brisa O mano que, entendeu? Você vai tá lá curtindo da hora, você vai lembrar dele E falar assim, puta mano, esse mano roubou a minha brisa Você é louco? Nós vamos falar desse mano aqui, ó O bigodão dele, ó, o bigodão de vilão Você é louco? Bigodão como? O Capone, Pablo Escobar, vilão, vilão Vilão, vilão Esse mano é um Nietzsche O mano que todo mundo fala O mano que ninguém entende muito bem qual que é as ideias O mano que fala difícil É o mano que tem, entendeu? É aquelas ideias que é difícil pra tu entender Falar assim, é louco, uma roda gigante Isso aí, manhada, tem de nada O Manaldino vem aqui traduzir, vem aqui passar a visão da melhor forma Esse mano, ele é um mano muito polêmico, tá ligado? Ele falou de muita coisa, ele criticou o filósofo antigo Ele criticou a religião, ele criticou a sociedade, ele criticou tudo E a gente começa num conceito que se parte do seguinte O super-homem O que é o super-homem? Não é aquele mano lá, entendeu? Que tá com o colete daquela função Entendeu? Com o radinho Passa nada, entendeu? É que não é esse mano, não O super-homem é aquele mano Que tem a consciência que a vida dele tá como? Tá tristona Só história triste, entendeu? É o mano que sabe de todas as dificuldades dele E mesmo assim ele supera É o mano que, entendeu? É o meu grau É o mano do corre É o mano que, porra Você vê ele na merda Você vê ele na boa Você vê ele no fundo do poço E mesmo assim o mano supera sem muleta Sem muleta Entendeu? A visão que nem te passa É que tipo assim O super-homem é o cara que vence a vida sem muleta Como assim, vilão? Sem folgar nas costas de ninguém Sem precisar Entendeu? Pedir ajuda Sem precisar se apoiar em falsa esperança Entendeu? Sem precisar, entendeu? Correr pelo lado errado Sem precisar É... Entendeu? Fazer o que não é certo Sem precisar usar uma muleta de desculpa Entendeu? Sem precisar usar nada É o mano que vai no peito É o mano que bate no peito E bate de frente com os problemas e supera Nietzsche Nas teorias dele ele cita a moral Não é o mano que tipo Ah, eu tô fracassado assim Porque eu tenho a moral Que é muito... Que é muito... Duvidosa Ou que eu sigo um certo tipo de moral Ou é o mano que se prende na religião dele E fala assim Não, eu tenho Deus comigo Eu tenho isso comigo Eu tenho aquilo Eu tenho isso E não É o mano que vai de peito aberto E reconhece Que é só ele que vai mudar a vida dele Que é só a decisão dele Que é só ele fazendo por ele Não é o irmão Não é o pai Não é a mãe Não é o amigo Não é o patrão Não é ninguém É ele que faz por ele Sem muleta Sem muleta E vai pra cima e vence Entendeu? Essa é a visão do super-homem Aquele mano que vence Entregar o seu iFood A sua mozzarela Ou se ela está no busão E no seu corre E no passo Escolhe E no passo Universidade Entendeu? E no visitar Sua coroa Se cola a cabeça Assim do lado E pensa Caralho mano É tudo de novo É todo dia a mesma coisa É todo dia isso É todo dia a mesma fita Mano Eu sempre passo pelas mesmas coisas Minha vida não muda Parça Isso é o eterno retorno É a sua vida estagnada É a sua vida Entendeu? Que ela fica Num ciclo Se repetindo Entendeu? São pessoas diferentes São acontecimentos Diferentes Mas da mesma forma Se desenrola da mesma forma É sempre a mesma fita Que acontece Entendeu? É o mesmo eu Que você sempre comete Esse é o eterno retorno E como que Nietzsche aborda isso? Como que ele vai Como que ele vai falar? Como que é a visão dele? Ele fala assim Mano Se chega um cara E aponta tudo isso Na tua cara O que que tu faz? Qual que é a tua reação? Você vai já chegar no box No mano? Você já vai chegar Armadão falando assim Pá Não sei o que Ou já vai levar ele Para as ideias Ou você vai trocar Uma ideia com ele E tu vai pensar Como fazer diferente Como que tu vai fazer Para sair Entendeu? Desse eterno Desse eterno retorno Super homem Sem muleta Sem passada de pano Sem massagem Mete o peito e vai Essas as ideias Entendeu? O eterno retorno É você refletir na sua vida Sempre os mesmos acontecimentos É você ter a consciência Do que está acontecendo Na sua vida Certo? E o nilismo? O nilismo O nilismo é o mais famoso É o mais famoso Vou até assinar Um cigarrinho aqui Certo? A terceira Quarta vez Que eu estou fumando Porque eu já tentei gravar Esse vídeo Uma parte de vista Que está difícil Tive que colocar Até aqui uns Tópicos Porque eu me perco Muito nas ideias Eu sou muito disperso Mas vai vendo Família Parça O nilismo É um bagulho assim Você é o que você é Ou você é o que os outros Falam que você é Você é piolho? Você vai pela cabeça dos outros? Você se deixa Se abraça as ideias dos outros? Ou você abraça as suas ideias? Ou você abraça os seus ideais? Você vai pelo certo? Seu? Ou você vai pelo certo dos outros? Ou você abraça a visão torta dos outros? O nilismo Ele se desprende De toda a moral da sociedade Toda a moral Religiosa Ele se desprende de tudo Porque ele fala Você tem que ser original É você mesmo Você é o primeiro e único Parceiro Você é só você Entendeu? O nilismo Ele é muito individualista Ele pensa muito no sujeito Como ele é Ele pensa muito no mandrake No mandrake do jeito da essência Ele pensa muito no original Entendeu? O nilismo é isso Não é você abraçar as ideias Entendeu? Porque está na moda Você agir assim Entendeu? Não é porque você abraça as ideias Porque um age dessa forma Que você vai ser maria Vai com as outras Não é isso O nilismo Ele é o seguinte Parça Você tem que ser original Você não pode seguir a mídia Você não pode seguir a sociedade Você tem que ser você Porque novamente Só sendo você Só sendo você Por essência Por quem você é aqui dentro Você vai superar o mundo Sem muleta Certo? Sem a mídia Para te servir como muleta Entendeu? Sem a Sem a doutrinação Sem a moral Sem a ética popular Você entender O ditado O que os outros falam É você Por você É você falar Eu acho que isso é certo Para mim E eu vou fazer Sem atrasar o lado dos outros Com certeza Certo? Isso é referente a você Afeta o seu coletivo Afeta o seu parceiro Com certeza Mas sempre tomando a decisão Da melhor forma Certo? Sempre você em primeiro lugar Só que sem atrasar o lado De ninguém Certo? É isso É você não ir pela sociedade É você não ir pelos outros É você não ser piolho É você não sendo comédia Pagando de maria Vai com as outras É você sendo original É você se desprendendo De tudo que falam Que você é É desprendendo De tudo que os outros Te acham que você é É você falando Se eu sou mais que isso Eu sou o que eu sou Entendeu? Essa é a visão de Nietzsche Essa é a visão do nilismo E vamos dizer assim Isso aqui vai ser um tópico Muito 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 delicado Porque Para fechar as ideias Não dá para escapar de Nietzsche Sem falar da visão Que ele era muito contra o cristianismo Entendeu? Então vou deixar uma breve aqui Eu Não sou cristão Eu sou do Candomblé Eu sou de Santo Sou de Saravá Sou de Axé Não tenho nada contra o cristão Não estou criticando o cristianismo Não estou criticando a sua fé Não estou criticando o seu sagrado Estou passando a visão Estou passando um bagulho didático Que um filósofo fala Certo? É uma reflexão Que eu deixo a todos Que professam a fé cristã Que professam o Candomblé Que professam o Espiritismo A Umbanda Que professam Não sei O ocultismo Que professam o budismo Até o ateísmo Isso aqui é uma reflexão Isso aqui não é uma crítica Isso aqui não está falando Que você está errado Entendeu? Poucas ideias Ele criticava muito o cristianismo Porque é o seguinte Ele falava daquele mano Entendeu? Aquele mano Que não é crente Que não é cristão Aquele mano Que só paga o que é Aquele mano Hipócrita Tá ligado? Aquele boroca Aquele mano Zé Porva Mãe Aquele Zé Porva Que mete o dedo na tua cara E fala que você é ladrão Que você é bandido Que você é traficante Que você é isso Aquilo, aquilo Outro Que não sabe a sua condição E bem macia Põe o dedo na tua cara Que te critica Porque você tem uma tatuagem Entendeu? Em homenagem a tua coroinha Entendeu? Em homenagem a alguém Fala Ô caralho O bagulho Que te critica Por causa da tua tatuagem Por causa do teu bigode Que te critica Por causa Você toma um drink Que você fuma um cigarro Que você dá um trago Independente É um mano que te julga Mas ele te julga E ele fala de Deus pra você Não porque ele Ele é bom Não porque ele quer Ele quer o seu bem Mas porque ele tem medo De ir pro inferno Entendeu? Ele não é bom Genuinamente A crítica de Nietzsche Contra o cristianismo É o seguinte As pessoas hipócritas Elas não são boas Elas não pagam de bom Porque elas são Genuinamente Elas pagam Porque elas tem medo De ir pro inferno Porque elas tem medo De ser julgada Entendeu? Na igreja delas Elas tem medo De ser julgada Entendeu? No ambiente religioso Que ela frequenta Ela não é genuinamente bom Ela é hipócrita Nietzsche criticava isso A hipocrisia das pessoas Entendeu? De se disfarçar Como um sagrado Entendeu? E meter o dedo na tua cara E falar que tu tá pelo errado Sendo que a pessoa Não é verdadeira Entendeu? Então se você for Uma pessoa religiosa Seja porque você é Seja porque tá dentro de você Essa fé Seja porque você quer o bem Das pessoas Não seja porque você tem medo De ir pra um lugar Não seja porque você tem medo De ser crucificado Pela sua família Ou pela sociedade Seja por essência Seja por quem você é Entendeu? Essa é a visão de Nietzsche Tá ligado ladrão? A pessoa Entendeu? Que é boa Genuinamente A pessoa Que ela é boa Porque ela acredita em você Porque ela coloca o dedo na sua cara E fala assim Mano eu acredito em você Mesmo que todo mundo Fala que tu não presta Eu acredito em você Entendeu? Porque alguém acreditou em mim Certo? Essa é a visão ladrão Essa é a visão Pra fechar o resumo É isso mesmo Se for cobrado Entendeu? Num trabalho de sociologia No Enem Alguma coisa Lembra do mano Aldino Aldino passando aqui a visão Entendeu? Da melhor forma possível No melhor dialeto Entendeu? Nietzsche é um dos filósofos Mais fodidos que tem Pra você se entender Rapaziada Nietzsche é muito difícil É muito foda você estudar Sobre Nietzsche Porque a linguagem Que ele usa é difícil É uma linguagem arcaica Ele usa uns termos muito difíceis Eu O primeiro filósofo que eu estudei Na minha vida Foi Nietzsche O primeiro que eu me interessei Por filosofia Foi Nietzsche Foi a corrente existencialista E Bom Eu não sou perito Não sou perito Não sou Sei lá Eu não sou nilista Também Não sou Não sigo a corrente filosófica dele Mas eu entendo um pouquinho dele Eu dei uma breve Uma breve pesquisada Pra Entendeu? Esclarecer as ideias Pra trazer da melhor forma É isso mesmo Um fortíssimo abraço Muito obrigado pra todo mundo Muito obrigado pra todo mundo mesmo Que abraçou as ideias Tamo juntão Se inscreve no canal Dá like Mano Se inscreve aí O vídeo tá batendo Gente pra caralho E se inscreve aí Molecada Compartilha aí Ajuda nós Entendeu? Posta lá no seu grupo do zap No seu twitter No seu instagram Entendeu? Da retweet Entendeu? Posta no facebook Nos grupos aí Um salve aí pra aquele grupo lá Entendeu? Funkeiros cult Essa molecada é meu grau Essa molecada é a mesma fita Tamo juntão Forte abraço Um cheiro à massa E é nóis E é nóis